Bom dia! Hoje são 15 de junho de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua e transparente. Deuses não existem. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O nome do órgão humano que cria deuses chama-se cérebro. O cérebro humano é, por excelência, um órgão criador de deuses. Cria seres imaginários, seres fictícios, como deuses, lobisomem, saci-pererê, boitatá, curupira, mula sem cabeça, duendes, bicho-papão, etc. O cérebro humano é que cria essas alucinações. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Aqui o segundo vídeo com o título Os Deuses na Bíblia. Estou mostrando que a Bíblia está repleta de deuses e não apenas de um deus. Como muitos dizem por aí. A Bíblia está repleta de deuses. E por que a Bíblia está repleta de deuses? Porque no mundo antigo vigorava, prevalecia o politeísmo, a crença em vários deuses. O homem criava vários deuses e defendiam a existência desses deuses. Portanto, o politeísmo era o que prevalecia no mundo antigo. É por isso que os livros antigos estão repletos de politeísmo, de vários deuses. E não apenas de um deus só. E a Bíblia é um exemplo. A Bíblia é um livro antigo. Data aí, no mínimo, de 4 mil anos, o Velho Testamento. E de 2 mil anos, o Novo Testamento. Portanto, é um livro antigo. Um conjunto de livros antigos. E ali, obviamente, aqui na Bíblia, está ali o politeísmo. Pois bem. Então, eu mostrei aqui no primeiro vídeo, né? A expressão que está aqui no capítulo 1º de Gênesis. O Deus aqui, no singular. Na língua hebraica, plural. Deuses. E não apenas Deus. Apesar de lá ser empregado como relativo a um ser. Mas, a expressão Elohim, ali, é plural. Deuses. E não apenas um deus. Portanto, vamos aqui agora à segunda parte. E farei muitos vídeos com esse título, né? Mostrando os deuses que estão na Bíblia. Vamos agora pegar Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Está escrito assim. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estou aqui ainda no primeiro relato lendário da criação de todas as coisas pelo Deus Elohim. E não pelo Deus Javé. Deus Javé está no segundo relato. Como já mostrei, aqui temos dois relatos sobre a criação de todas as coisas. E dois relatos muito diferentes. Um do outro. Isso significa que um escriba escreveu o que está no capítulo 1. E outro escriba escreveu o que está no capítulo 2. A partir do versículo 4. E nada de, aqui, escritos, atribuídos a Moisés. Nada de Moisés aqui. Muito bem. Então, aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Temos assim, ó. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, vamos analisar rapidamente aqui os termos que aqui estão na língua portuguesa. Vamos pegar aqui o verbo, ó. Façamos. Façamos, aqui, é plural. Forma plural e não singular. É forma plural. Nós. Está na primeira pessoa do plural, do presente do subjetivo. Do verbo fazer. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Que nós, nós façamos. Então, aqui, é plural e não singular. Muito bem. Continuando aqui. Façamos o homem a nossa imagem. Nossa, aqui. Nossa imagem. Isso aqui, nossa, é um pronome de posse. Que significa, que se chama, melhor dizendo, pronome possessivo. Posse. Posse. Está sob a posse. Muito bem. Nossa, aqui, refere-se a muitas pessoas. Duas ou mais pessoas. E não apenas a uma pessoa. Se, se isto aqui se referisse a apenas uma pessoa, seria a minha imagem. Como, se refere-se a várias pessoas. E aqui, no caso, nesta lenda da Bíblia, a vários deuses e não apenas a um deus. Então, aqui, nossa, se refere a vários deuses. A imagem de vários deuses e não apenas de um deus. E continuando. Conforme a nossa semelhança. Aqui, a mesma coisa. Pronome possessivo. Que se refere a duas ou mais pessoas. A várias pessoas. Nossa. Semelhança. E não apenas a uma pessoa. Porque se fosse apenas a uma pessoa, seria conforme a minha semelhança. E aqui está a nossa. Isso aqui, significa, esses termos aqui, façamos nossa e nossa. Na verdade, significa que, durante o relato lendário aqui, do que está no capítulo 1 de Gênesis. Durante a criação de todas as coisas. Neste relato lendário, havia vários deuses aqui, criando essas coisas. Vários deuses. E não apenas um deus. Líderes religiosos interpretam isso aqui, façamos, dizendo que isso aqui é um plural de modéstia. Que esse façamos aqui, é um plural de modéstia. Que, na verdade, significa apenas uma expressão relativa apenas a um deus. Que o deus aqui, o Elohim. Apenas ele, criou todas as coisas. E que essa forma aqui é apenas um plural de modéstia. O plural de modéstia, que nós temos na língua portuguesa. Vou explicar aqui, o que é um plural de modéstia. O nome já diz, ó, modéstia. Então, acontece que muitas pessoas escrevem livros, qualquer coisa. E, em vez de colocar eu, a pessoa usa uma forma plural. Mas, não quer dizer que duas pessoas, por exemplo, estão escrevendo um livro. Apenas uma pessoa. Mas, ela não escreve o livro na primeira pessoa. Eu, do singular. Escreve na primeira pessoa do plural. Porque, aí, a coisa não fica assim, num sentido muito pessoal, né? Num sentido, assim, de arrogância. Quando eu faço vídeos aqui, né? Sobre religião ou sobre qualquer outro assunto. Eu faço vídeo aqui. Eu sempre, quase sempre, né? Eu digo assim. Vamos agora a mais um vídeo sobre religião. Não é assim que eu digo? Vamos agora a mais um vídeo sobre religião. Ora, quando eu digo vamos agora a mais um vídeo sobre religião. Eu estou empregando aí esse vamos como plural de modéstia. Na verdade, quem faz meus vídeos sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E ninguém mais. Ninguém participa aqui dos meus vídeos. Mas, eu usei uma forma plural. Vamos. Em vez de ter dito vou. Vou mostrar agora mais um vídeo aqui sobre religião. Eu poderia dizer assim. Mas, eu prefiro dizer vamos. Isso aí é plural de modéstia. A forma é plural. Mas, a pessoa é apenas uma. Então, aqui, líderes religiosos dizem que o Deus aqui é modesto. O Deus, aqui no caso, o Deus Elohim. É modesto. Que essa forma aqui, façamos, não quer dizer mais de um Deus não. Apenas um Deus. E que isso aqui é um plural de modéstia. Conversa fiada. Conversa fiada. Que eu vou mostrar isso em vários vídeos, né? Conversa fiada dos líderes religiosos. E aqui vem a expressão nossa. Como já disse, né? Nossa também referente aqui a vários deuses. E aqui, nossa também semelhança referente a vários deuses. Ora, o povo hebreu. O povo que escreveu o que está aqui. O povo hebreu. Era um povo politeísta. Criou vários deuses. E acreditava nesses deuses. E é o que eu vou mostrar aqui ao longo da Bíblia. Mostrando a própria Bíblia. E não livro de ateu algum. Vou aqui mostrar a Bíblia. E aqui sobre a história do povo hebreu. A história da civilização hebraica. O povo hebreu aqui criou vários deuses. E aqui, nessa criação, aqui entraram vários deuses. Veja, numa civilização que depois adotou o monoteísmo. Porque o mundo começou com o politeísmo. O homem, na sua ignorância profunda, criando vários deuses para tentar entender o meio em que ele ali vivia. O homem criando deuses. Portanto, aqui, nesta passagem, como já expliquei, os líderes religiosos interpretam isso aqui, façamos, como plural de modéstia. Que aqui, há apenas um deus criador. Conversa fiada. Aqui, existem vários deuses criadores. O problema aqui, é que depois, quando isso aqui foi escrito, muito tempo depois, o povo ali já era monoteísta e começou a escrever aqui e se atrapalhou na sua própria escrita. Aqui, o que está mostrando um deus aqui. Na verdade, vários deuses. Que vou mostrar ao longo de vários vídeos. Portanto, aí, a primeira explicação. E para completar aqui, como eu sempre digo, que os cristãos deturpam, deturpam e deturparam as escrituras hebraicas. E aqui é mais um exemplo. Ora, como eu sempre digo, na Bíblia cristã, temos Velho Testamento e Novo Testamento. O que é cristianismo ali, é apenas o Novo Testamento. O Velho Testamento, apesar de estar na Bíblia cristã, nada tem a ver de cristianismo. Os cristãos, é que se apoderaram das escrituras hebraicas e as interpretaram a seu favor. Nada no Velho Testamento, isso você pode perguntar a qualquer judeu estudioso, a qualquer judeu, a qualquer adepto do judaísmo. Em nenhuma passagem do Velho Testamento, nada existe sobre Jesus. Os cristãos é que inventaram. Como eu mostrei aqui, naqueles relatos lendários sobre o nascimento de Jesus. Mateus trouxe aqui várias profecias que estão no Velho Testamento para fazer a história dele ilusória sobre o nascimento de Jesus. Mateus, várias profecias aqui. Nenhuma dessas profecias se refere a Jesus. Isso é a criação dos cristãos. Pois bem, então os cristãos, pegando essa passagem que aqui está nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento, no que chamamos lá na Bíblia hebraica, aqui um dos livros da Torá, os cristãos pegaram essa passagem aqui, que não é deles, que não é deles, e sim do povo hebreu, do judaísmo, de outra religião, os cristãos pegaram essa passagem aqui e a interpretaram a favor do cristianismo deles, dizendo que Jesus, por exemplo, olha o absurdo, que Jesus estava aqui quando o Deus Elohim estava fazendo o mundo, fazendo o universo, nessa lenda da Bíblia. Os cristãos colocaram essa loucura na cabeça e essa loucura está no quarto evangelho de João, no capítulo primeiro, versículos 1 e 2, quando lá diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, dizendo que ali Jesus já estava aqui ao lado do Deus, Elohim, aqui criando todas as coisas. Pois bem, e como eu digo, esse façamos aqui, na verdade, não é plural de modéstia, coisa alguma, esse façamos aqui. Na verdade, isto aqui era uma assembleia de deuses, inúmeros deuses aqui, criando o universo. E os hebreus pegaram isso aí de outros relatos ainda, muito mais antigos, em que outros povos também colocaram ali o seu relatinho, escrevendo que tudo foi criado pelos deuses e por outros deuses, diferentes aqui do Deus Elohim, do povo hebreu. Portanto, aí mais uma explicação e vamos para frente, mostrando que a Bíblia está repleta de ilusões, fantasias, alegorias, fábulas, etc. E que a Bíblia também está repleta de deuses. Muito obrigado.